Você sabia que existe uma enorme procura por profissionais que sejam realmente capacitados no conserto de celulares? Pois é, e é por isso que todos os dias você deixa de faturar e muito nessa área. Já pensou ter o conhecimento necessário para se tornar referência desse mercado, ser seu próprio patrão e finalmente conquistar sua liberdade financeira? Chegou a hora de aprender como consertar celulares e ser um profissional de destaque. Ao se tornar um aluno do Alancel, você se destacará da concorrência e fará parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares. O curso é 100% online, com videoaulas já gravadas e de fácil entendimento. Mesmo que não tenha nenhuma noção a respeito dessa área, com o curso Alancel, você começará no nível iniciante e chegará até o avançado por meio de técnicas e métodos únicos jamais vistos em outros cursos. Venha fazer parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares que possui o maior diferencial no mercado, o reparo avançado em placas. Você terá acesso a um grupo de alunos para troca de conhecimento, certificado e muitas aulas bônus. Vamos lá! Aqui em volta desse vídeo tem um botão. Clique nele e saiba mais. Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu tô trazendo aí pra vocês mais uma série daqueles nossos esquemas elétricos legais, né? Pra todo mundo pegar aí no canal com aquela necessidade que cada um tem. E hoje eu vou trazer os esquemas elétricos da Xiaomi, né? A gente tem aí uma série de esquemas elétricos que a gente não consegue com facilidade. Mas antes eu vou pedindo aí pra vocês, ó. Lá no meu canal tem uma playlist. Aqui, ó. Tem uma playlist aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Tá vendo, ó. Tem uma playlist chamada Esquemas Elétricos e PCBs. Sites e Softwares para Celulares. E nessa playlist, ó. Aqui você tem os esquemas elétricos da Samsung série J. A Borne, ou como é que você adquire. Esquemas elétricos da Motorola. Sites para você baixar grátis. LG, Apple, série A da Samsung. Mais links aí de esquemas elétricos para você baixar. Então, como ler e interpretar esquemas elétricos. Um montão de coisa bem legal referente a esquemas elétricos, beleza? Foneboard, refox, dzkj. Como é que você usa, como é que você faz. Como é que você adquire. Winxal. Fuxingi. Android novo.com. Tudo isso lá dentro do... Do... Aqui do... Da playlist do meu canal, beleza? Sem mais delongas. Vamos ao que interessa, né? Hoje a gente vai falar sobre os... Os... Esquemas elétricos da Xiaomi. Ou Xiaomi, ou Xiaomi. Eu chamo de Xiaomi. Beleza? Naquele mesmo esquema de sempre, ó. Compartilhar essa pasta. Esse link, ó. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Beleza? Mas antes eu já vou pedindo aquele like esperto. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho todos. E compartilha. Beleza? Já tô aqui botando, ó. Lá pro... Lá pro... Pro Facebook, ó. Esquemas elétricos. Xiaomi. Publiquei. Fechou. Vou botar também lá no Twitter. Isso tudo pra vocês pegarem com a máxima facilidade. Beleza? Aqui, ó. Esquemas elétricos Xiaomi. Já vou twittar. Acabou de botar lá. E aí vem aquela pergunta assim, né? Beto. Aqui dentro tem arquivos WinRAR. Tem PDF. Tem zip. E... Aqui talvez não tenha, mas os outros nossos aí, às vezes, tem 7 zip. Como é que eu faço pra descompactar, Beto? Você vai ter que usar um programa chamado... WinRAR. Você vai baixar no seu computador esse programinha. Ele já vai mostrar ali pra você, ó. WinRAR 6.11, que é a versão que tá atualmente. Pode vir em posteriores. Já tá aqui, ó. Se você muda aqui a linguagem pra português brasileiro. Instalou ele. Ele consegue descompactar tanto... Tanto o WinZip, o WinRAR, 7 zip. Se não conseguir usar o 7 zip. Se não conseguir descompactar o 7 zip. Você bota aqui, ó. 7 zip. Olha lá. 7 zip download. E automaticamente aqui, ó. Você vai aqui, ó. E download e instala o 7 zip aí pra você também. Pra você descompactar os arquivos que você precisa. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Hoje a gente tá com os... Com os esquemas elétricos, ó. Do Xiaomi Mi CC9. 2A. 2S. Mi 5. 8. Mi 8 Lite. 9. Mi Max. Mi Note 3. Mi 4 LTE. Mi 4C. 5. Muita coisa, ó. Mi Note 10. Mi Note 8. Poco F3. Pra quem conhece o Poco aí, foi aqueles que deram alguns problemas, né? Poco M3. Redmi 1S. 2A. 2X. Note 3. Note 10 5G, ó. Um montão de esquema elétrico que eu fui pegando aí em outros lugares. Trazendo aqui pra vocês. Botando tudo num lugar só. Pra você pegar o Pocophone F1. Então, galera. Só vou pedindo aí aquele like esperto. Marca o sininho e compartilha. Pra ajudar o amigo. E se gostou mesmo dessa dica, tem um botãozinho aí embaixo, escrito assim, valeu, que é um coraçãozinho. Se você quiser contribuir com o canal, a partir de R$ 2,00, você ajuda o canal a ficar cada vez melhor. E aí, eu boto seu nome lá na lista, lá no finalzinho do vídeo, dizendo que você me ajudou a melhorar o canal. Beleza? Fica à vontade, quem quiser colaborar. Agradeço sempre, todos. E aí, a gente tá fazendo aí, ó. Nesses todos aí. E aí, como sempre, o canal tá em constante atualização. Cada vez que eu vou pegando mais esquemas elétricos, eu vou colocando nos respectivos... Nas respectivas pastas, tanto da Xiaomi, Motorola, Apple, Samsung Série A, Samsung Série J. Em breve a gente vai ter o Samsung Série G. Beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like esperto. Beto Melo, sempre trazendo bons vídeos. Espero estar ajudando sempre. Você que é técnico iniciante, você que tá começando, você que tá precisando de um esquema elétrico. Tô aí. Beleza? Um abraço. Fui. 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 Tchau, tchau.